e fala galera hoje eu vim salvar vocês família de como jogar o futebol 2023 muita gente perguntando o time mano poxa atualizou lá para o 2023 mano por 32 bichas não tá pegando aqui no meu emulador mano que é que eu faço vou ensinar vocês agora a como baixar o futebol 2023 de forma fácil 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 primeiramente a gente vai fazer aqui o experimento vamos fazer experimento em um emulador que eu tenho aqui essa parte aqui muito instantâneo abrimos instantâneo e vai estar abrindo muito instantâneo aqui para mim pronto o seu o seu emulador vai vir com 32 bichas lugar de 32 bichas mas você não vai abrir ele não vai abrir ele pelo amor de deus é que você vai fazer aqui família essa é a hora de estar pegando agora seu cultivo 2023 vamos lá o meu você vê que o meu já tem aqui né mas como é que eu faço tá aí para botar 64 bits vamos lá você vai clicar na instância aqui ó essa é nova aí você vai pedir aqui mano se você tem seu paixão de 74 20 vai até você não vai no lugar de 64 bits vai baixar o pia 64 bits vai dar próximo pronto família ele vai tá baixando aqui 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 é especificação de seu computador aí vai criar aqui ó ele vai tá baixando já aqui mano ó criando instância aí deixa ele criar a instância ali ó e aí não sei vai aparecer tá bom família eu já criou dois eu vou tá abrindo aqui com vocês ó tem enrolação mano aqui é sem enrolação vou tá já abrindo lembrando que é o pia 64 bits família se você beleza galera e o meu já abriu aqui foi melhor o meu já tá aberto você olha aqui na descrição lá em cima no bristex app play 3 embaixo vai ver a descrição pia 64 bits vão abrir agora o play story e vou mostrar para vocês aqui mano beleza galera já entramos aqui mano no emulador meu devorou um pouquinho aí porque eu tava baixando algumas coisas aqui mas já estamos aqui pronto agora é só você vir aqui na barra de pesquisa e procurar aí é o futebol 2023 já vai tá aparecendo aí para vocês ó olha ele aqui embaixo ó é o futebol futebol 2023 pronto ficou aqui instalou e vim para o abraço família faz tudo que o certo que eu vi lá baixo aqui 64 bits e vai tá abrindo lá demora um pouco pra ver você vai baixar seu futebol 2023 aqui pau na moleira valeu galera deixa o likezinho fortalece no like aí quem gostou se inscreva no canal para tá acompanhando nossas lives de futebol aqui também de pés e outras lives eu vou ficar por aqui um forte abraço para vocês e nós fui